Vamos falar agora sobre a questão da reforma do ensino médio e a questão também da reforma da BNCC. Você sabia que lá eles estão querendo aumentar a carga horária letiva diária de 4 horas do ensino médio para 6 a 7 horas? A princípio parece ser bom, claro, o estudante ficar muito mais na unidade escolar. Mas vamos ver a nossa realidade social. 50% dos estudantes, um pouco mais, estudam no período noturno. No período noturno, eles vão ter que entrar às 5 horas da tarde e até às 11 horas da noite. E eles estão no período noturno porque eles estão trabalhando. Então, o que você acha que eles vão optar? Pelo trabalho para ajudar a sustentar a sua família ou eles vão pedir demissão para chegar às 5 horas na escola? Vai ser um verdadeiro desastre que isso. Na prática, vai acabar o ensino médio noturno. Sem contar que dentro desse documento existe o notório saber. O que é notório saber? Eu gostaria também de saber o que é o notório saber. Professores são formados, têm diplomas, têm licenciaturas de curta e de longa. Trabalham dentro de um sistema onde que eles possam minimamente oferecer qualidade de ensino para os seus alunos. Quando se estrutura um documento e diz que vamos focar em duas matérias que é matemática e português e as outras, qualquer um pode ter domínio de fala e apresentar um projeto educacional, deixa a desejar essa qualidade de ensino. Uma outra questão que é muito grave é a questão que dos 5 dias da semana da carga letiva, 40%, ou seja, 2 dias da semana, vai ser feita por ensino à distância. Ou seja, os professores vão assumir somente 3 dias semanais. E mais, os outros 2 dias que é à distância, nem vai precisar ser uma empresa da área de educação. Vai se fazer uma parceria público-privada para contratar uma empresa para lecionar esses 2 dias via as redes sociais. Ou seja, um verdadeiro escândalo. É o desmonte mesmo do serviço público-educacional. Porque a gente vai juntar a falta, a demanda de falta de qualidade com a demanda do desemprego. São dois assuntos gritantes dentro de um país que já vive de um contexto, que já vem de um processo de crise muito grande. Então você desqualifica o professor, qualquer um pode dar aula, que é o notório saber que está escrito dentro do documento, e você diminui a qualidade de ensino. O professor indo menos tempo para a escola, tendo menos professor no chão da escola, quer dizer, é o desemprego junto com a falta de qualidade. O professor se sente desmotivado, vai ter que procurar outra área para trabalhar. E aí vai faltar o ponto de cada dia na mesa desse professor. Fica difícil, a gente veio de uma demanda, de uma conquista educacional e agora nós estamos retroagindo. Então, se você quiser dois candidatos para lutar contra toda essa patifaria do governo Temer, aqui está, nós lutaremos para uma escola pública de qualidade e like gratuita. É isso.